Agora alguns acham que eu estou mentindo Já adianto, caíram do cavalo Como vão cair do cavalo sobre o vídeo? Sobre o vídeo, presidente As declarações do ministro Sérgio Moro De que o vídeo confirmaria todas as denúncias Que ele havia feito Você falou bacana, o Sérgio Moro foi prudente e confirmaria Ele podia falar confirma, né? Isso aí Olha só Tudo que trata do Sérgio Do inquérito Da minha parte está liberado Não tem sigilo de nada O que acontece? Eu repito pra vocês Da minha parte está liberado Não trata de outros assuntos Comerciais, relações internacionais Ou questões pessoais É você numa discussão de pauta Quem já participou Faz muita coisa ali O cara tem ideia maluca ali muitas vezes Não, isso aqui não vamos fazer não Na reunião de ministros assim Agora uma tensão que eu estou... Não Então o que acontece? Dessa parte está liberado Sem problema nenhum Problema zero E nessa parte que fala de segurança De Polícia Federal O senhor acha que não tem nada Não, a Polícia Federal pode divulgar Eu não falo Polícia Federal É que os ministros falaram ontem No depoimento que o senhor fala Não existe a palavra Polícia Federal Em todo o vídeo Não existe a palavra Polícia Federal Não existe a palavra Polícia Federal Não existe a palavra Superintendência Não existe isso O senhor falou em preocupação Com investigações sobre seus filhos ou amigos Não existe a palavra investigação sobre filhos Sobre filhos ou amigos Eu falo sobre segurança da minha família E meus amigos Ou você acha Que não há interesse Em fazer uma maldade com o filho meu Mas agora a questão de segurança Do senhor e da sua família Fica a cargo do GSI Sim Mas dizem que no vídeo A cobrança foi feita ao ministro Moro Não Não Eu não falei o nome dele no vídeo